Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. Que é isso que acontece. Esse monte de youtuber que tem hoje em dia aí, eles estão se preocupando em quanto que vai dar de rendimento no canal do YouTube. Eles não estão preocupados falando para a pessoa chegar aqui com 500 dólares, sendo que o aluguel mínimo, mínimo, está mil. Você vai dormir aonde? Eu falar em aluguel, eu vi um vídeo que eu horrorizei, cara. Porra, mano. Essa semana o cara falou assim, não, vem para os Estados Unidos a hora e agora, porque o aluguel está baixando. Não, vai ter... Ah, e tem muitas leis aí que vão vir aí para legalizar quem está aqui. É, para poder legalizar quem está aqui, porque, aliás, ele ainda falou assim, porque aqui se legaliza cada cinco anos, mas só quem está aqui há algum tempo. Olha isso, você já viu tanto de vídeo que tem falando a mesma coisa sobre o Cacai? Vem pelo Cacai que você vai ganhar documento, você vai sair ganhando o Green Card. Cara, tem mais de 20 anos que não foi feita uma lei para regularizar imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, esse tipo de conteúdo, eu acompanhava vocês por causa disso. Vocês batiam em cima de conteúdo que, tipo, quem vive essa realidade, porra, fala, caralho, você tem a cara de pau de ir na internet falar isso. E eles fazem isso porque eles fazem consultoria, assessoria. Então, eles pegam os 300, 400, 500 dólares desse cara que está vindo para cá... Passam um pouquinho de informação e já era, mano. Já era. Ah, você quer emprego? Você vai na padaria ali e pede emprego. Não, e eu já escutei até que youtubers levam o cara para trabalhar, cobra do cara de 500 quanto para arrumar emprego para ele. O cara trabalha duas semanas, manda o cara embora e coloca outro que ele ganhou mais 500 no emprego. E vai girando, e essa roda vai girando, vai girando, cara. E, tipo, a gente, né, batia nisso. Eu não faço muito mais esse tipo de vídeo, né, mas vem a galera que vem. Ah, você tem inveja, você não sabe o que você está falando. Mas é essa próxima geração que está vindo. E o cara fala assim, ah, eles estão ajudando o povo brasileiro e você não está ajudando nada. Porra, os caras estão pegando o seu dinheiro, meu. Tipo assim, não faz sentido. Você já viram um magricelinho lá da Califórnia que ele trocou, acho que umas 3, 4 BMW e ele trabalha com delivery? E ele fala que... É um moleque? É, ele fala que ele ganha 10... Faz tempo que eu não vejo, mas eu vi um... Ele fala que ele ganha 10 mil dólares por mês. Eu fiz um vídeo, eu falei assim, olha só, se ele ganha 10 mil dólares por mês fazendo delivery, tell me where it is. Agora eu vou te falar o que eles não te falam. Ele pode até ganhar 10 mil dólares por mês, mas só que ele paga 4 pau de aluguel, porque lá tudo é o dobro do preço que é aqui. É 8 dólares a gasolina, entendeu? Mas irmão, ele não ganha 10 mil dólares. Não, mesmo... O que eu estou querendo te dizer... O que eles podem fazer também é um dia onde ele ganhou 500 dólares um dia. Não é impossível, é possível. Claro que não, não é impossível. O cara ganhou 500 dólares num dia, aí ele pega esse um dia e fala, é assim, meu dia normal. Mas tem todos os outros fatores que vêm por detrás disso que ninguém gosta de perguntar ou querer saber como que ele conseguiu essa conta. Tem um cara lá no Massachusetts que falou assim, ó, vocês têm que vir, é pra Massachusetts, porque lá na Florida você paga 80 dólares por dia ajudante. E você tem que pagar ainda comida e tal, te sobra 60 por dia. Mas eu fiquei com essa ilusão de que a Florida não tinha dinheiro durante anos, sabia? Durante muitos anos da minha vida a Florida não tinha dinheiro. A gente entrevistou o Silvio Santos, não o Rahai, entrevistamos um outro cara, o Silvio Santos, chama o Silvio Santos, ele é construtor, que ele falou, cara, eu pago 140 pra ajudante ruim. Pra ajudante ruim. É, uma pessoa que tá começando, que não tem experiência. Pessoa que tá começando, eu pago 140, cara, 140, há 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui na Florida, era 6 doses por hora, velho. É, é. Entendeu? É, eles estão vendendo o peixe dele manipulando. Manipulando as massas. Mas sabe por que ele fala isso? Vai lá, que ele vai te pegar no aeroporto, arrumar a casa, arrumar um carro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas então, entendeu? Que não tem nada de errado contra isso. Mas é contra a lei. Desde que ele não saiba, desde que ele não saiba que o cara tá vindo pra ficar. Porque pegar o cara no aeroporto, né? Levar no hotel. Levar no hotel. Isso é contra a lei. Isso não é contra a lei, mas se você arrumar emprego pro cara, arrumar onde que ele morar e sabendo que ele tá vindo pra cá é legal, cara, isso é cadeia, brother. Entendeu? E ninguém te fala. Mas todos eles fazem isso por conta do sistema. O sistema, ele tem uma folga gigantesca, entendeu? Que faz eles se sentirem protegidos de que nada vai acontecer. O cara tá um ano colocando vídeo na internet, ninguém veio bater na porta, porra, pronto. Tá entendendo? Até a hora que deu uma merda. Porque muitos pensam que porque é dos Estados Unidos aqui é tudo certinho, que tudo acontece rapidamente. Não, não é nada. Eles estão super... Porque a galera fala, não, mas se estivesse fazendo errado, tava preso. Não, é porque a investigação, o cara demora e os caras não vão te pegar. Quando eles vão, eles vão pra você não ter mais saída nenhuma. É, o que aconteceu com o do Uber, que prenderam 20, 17, 20 brasileiros. Exatamente. Foi ano passado ou ano retrasado? Foi ano retrasado, mano. Foi ano retrasado, não foi? Ano retrasado. Foi uma investigação que tava sendo já há dois anos. Mas foram pra prender e você nem ouve falar mais dos caras. Sim, sim. Ah, não, tô esperando o... Então... Todo mês eu vou no site do governo e verifico. Vai ficar aqui, irmão. Vai pagar aqui. It's taxes, bro. It's federal. It's a wrap. É, vão ficar presos e depois de anos de cadeia são deportados. Exatamente. Mas, né, Lin, o problema, o problema da nossa sociedade, velho, sabe o que que é? É que a gente quer tudo muito fácil. Então é por isso que dá muito espaço pra todos esses outros canais que não são igual os nossos, que nós falamos. Eu falo a verdade, velho. Eu falo o que acontece comigo todos os dias. O que eu superei. E em nenhum vídeo eu viro e falo assim, ó, pô, galera, eu... Pela primeira vez eu consegui faturar 1.500 dólares em um dia. Eu já consegui fazer. Mas eu nunca virei na internet pra falar isso. É a primeira vez que eu tô falando isso aqui. Porque não acontece sempre. Eu não consegui 30 dias consecutivos de 1.500 dólares por dia. Quando eu conseguir isso, eu tô em outro patamar. Aí eu tenho como falar sobre isso. Entendeu? Existe uma diferença. Quando você pegar a consistência de fazer isso. Exatamente. Pô, depois de um ano ganhando isso, porra, agora tá na hora de eu falar. Porque eu aprendi o que eu tenho que fazer pra fazer isso. É, mas você não vai fazer isso. Sabe por que você não vai fazer? Porque ninguém tá querendo ver quem venceu aqui na América pelos caminhos legais. Mostrando, pô, eu cheguei onde que eu cheguei, eu fiz isso, isso e isso, entendeu? A galera quer saber... Daqui eu tô indo entregar um carro em New Jersey, velho. Porque o motorista deu falha comigo, mas eu não posso falhar com o cara que comprou o carro. Eu tô indo levar. Eu tô indo pessoalmente levar o carro. Ah, não tem problema. Mas é o que eu tô tendo que passar, sofrer pra chegar onde eu quero chegar. É, uma coisa que a galera não entende é... O que você fala, a pessoa quer coisa fácil. Mesmo você ganhando... Vamos dizer que você ganha 5 mil por dia. É muito trabalho. Muito, 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 velho. Muito, muito. É estudo, é aprendizado, é experiência. Não acontece do dia pra noite. Não acontece do dia pra noite. Não tem receita milagrosa. Eu não estou falando mal das pessoas, mas todas essas pessoas, elas estão usando ainda o que foi implantado na nossa mente de que a gente tem que consumir a informação que for a mais rápida, não a que for a mais correta. Não a que levar a gente pro caminho difícil. Porque é um caminho difícil. Você migrar pra esse país aqui, você chegar aqui e vencer, é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Mas não é um processo que leva 6 meses, não é um processo que leva 1 ano. É um processo que você vai ter que investir muito. Você vai ter que investir tempo, dinheiro, você vai ter que investir sentimento, você vai ter que investir dores físicas, dores mentais, solidão. Você tá entendendo? Ninguém te conta que você vai fazer um caramba. Ano novo, você lá dentro da sua casa, lá sozinho. Ano novo passado, eu não comprei nada, eu não fiz nada. Natal e ano novo dentro de casa. Esse ano novo eu trabalhei. Cara, eu trabalhei. Esse ano novo também, eu entreguei dois carros no aeroporto, irmão. Entreguei dois carros no aeroporto. Pra cliente, acabou de chegar, eu tô aqui, eu tô nativa. Você tá entendendo? Minha mentalidade é outra. Eu tô correndo atrás de um objetivo muito maior agora. Eu lembro que eu era novo aqui ainda, onde foi o meu primeiro Natal sem ninguém. Eu era novo. Não. Pô, 20 anos atrás, pô. Ele não tinha cabelo branco. É isso que eu ia dizer. Entendi, entendi. Cara, quem tá sério aqui é foio. Não, mas, cara, é porque, tipo, você vê as pessoas postando foto de Natal, ano novo, aí, tipo assim, cara, todo mundo feliz, não sei o quê. Parece que todo mundo tem dinheiro, né? Aham. Mas, tipo, comigo ali, é tipo, eu tinha a opção de ir na casa de pessoas. Mas não tinha nenhum... Ah, eu convidei ele pra dizer... Não, eu tô falando de 20 anos atrás. Não, tá. Quando não tem experiência, não tem... Não tem amizade. É, exato. Tipo, cara, eu tava conversando com a minha prima, porque eu ligo pra minha família toda semana. Tava conversando com a minha prima, ela perguntou assim... E eu tava de boa, tava, não tinha registrado que eu ia ficar o Natal sozinho. Aí, não sei o quê, eu desejei o Natal pra minha família e a minha prima falou assim... Ah, e você vai passar com o quê? Porque tem hora de diferença, né? Onde eu tava morando, eu tava há quatro horas antes do Brasil, atrás. E eu falei, não, ninguém. Tipo, do jeito que ela falou comigo, tipo, ela sentiu pena. Aí que bateu a pena em mim. Aí que eu fiquei, porra, tô sozinho, cara. Sozinho, sem ninguém. Aí fiquei triste, né? Mas aconteceu uma vez só, mas... É, fazer o quê? Você aprende, mas no começo, cara, você fica... Fica mal, você fica deprimido.